Olá, pessoal do canal do professor Fabinácio. Estou aqui para mais uma correção, dessa vez de uma prova de auxiliar de desenvolvimento infantil do Instituto Mais. Então, nós vamos comentar essa parte, a parte de legislação, certo? Prova de auxiliar de desenvolvimento infantil do Instituto Mais, prova realizada na cidade de Santana de Parnaíba, tá? Então, vamos lá para a nossa aula. Deixa eu trocar de tela aqui. Pronto, já estou na minha tela maior. Vamos lá para as perguntas. É sempre bom as perguntas para a gente poder, olha só, começando com conhecimentos básicos de legislação municipal. Então, assinale a alternativa que não, olha só o não, grandão, né? Que não apresenta uma forma de provimento de cargo público prevista pelo Estatuto do Servidor Público do município de Santana de Parnaíba. Então, a letra A é reintegração, a letra B, reversão, a letra C, nomeação e a letra D, vacância. Qual que é isso em todos os municípios, gente? Você está assistindo a essa aula, isso serve para todos os municípios. Forma que não apresenta uma forma de provimento público. Eu sempre falo que quando a gente abre vaga, né? Abre vaga para entrar pessoas do concurso público, a gente tem a vacância. Então, a vacância significa que nós estamos abrindo vagas, né? Para que as pessoas possam entrar no serviço público. Portanto, o gabarito é letra D de dado, ó, letra D de dado, né? Gabarito, letra D, vacância. Essa não é uma forma de provimento. Por quê? A reintegração, ela é uma forma de provimento. É quando o funcionário consegue, via administrativa ou judicial, a sua volta após uma demissão e aí ele volta como rei, né? Eu sempre brinco, volta como rei porque recebe tudo, enfim. A reversão é quando o funcionário está aposentado e por algum motivo, né, ele pede a reversão. Pode ser que ele fosse aposentado por invalidez e depois conseguiu se curar, né? E pediu aí para retornar, tá? Então, pediu para retornar, isso é chamado reversão. E nomeação é quando a gente passa no concurso e é nomeado. Então, essas são formas de provimento. Reintegração, reversão e nomeação são formas de provimento. E a vacância, o que que é? É quando, por exemplo, eu, recentemente, aconteceu isso comigo em Santa Ana de Parnaíba, eu mudei, né, fui para Barueri e aí eu pedi a minha exoneração do cargo de Santa Ana de Parnaíba para assumir o cargo de supervisor em Barueri. Então, o meu cargo, ele vagou, ele ficou vago, é a vacância. Então, isso não é uma forma de provimento, né? Certo? Entenderam? É isso aí, 21 letra D de dado, né? Vamos para o número 22, ó. A licença para acompanhar cônjuge ou companheiro deslocado para o exercício de carga, emprego ou função pública como servidor civil ou militar em localidade cuja distância esteja a 200 quilômetros do município de Santa Ana de Parnaíba será. O que é essa licença? Às vezes, a pessoa é casada com um militar e o militar, ele pode ser mudado de localidade, né? Ele pode estar aqui em São Paulo, pode ser enviado para o Rio, Brasília, Acre, qualquer lugar, né? Às vezes, até civil também acontece isso. Você é designado para outro lugar e aí tem uma licença para o cônjuge, seja mulher ou homem, né? Então, essa licença é sem remuneração, com remuneração integral, C, com remuneração de 50% do valor recebido no mês anterior à concessão da licença ou com remuneração integral no primeiro mês, dois terços no segundo mês e sem remuneração a partir do terceiro mês do gozo da licença. Então, o que diz a lei nesse caso? Essa licença, primeiro, precisa estar a 200 quilômetros, né? Do município de Santa Ana de Parnaíba, certo? E essa licença, ela é letra A, de amor, sem remuneração, né? É sem remuneração, sem dinheiro, tá? Quando você, acima de 200 quilômetros, sem remuneração. Não é com remuneração integral, não é com remuneração de 50%, né? Não é com remuneração integral no primeiro mês. Isso aqui tá parecendo falar da licença acompanhante, né? Então, é letra A, de amor, certo? Sem remuneração, ok? Certo? Bom, vamos lá, 23. Caso sobrevenha a decisão que absorva criminalmente o servidor público do município de Santa Ana de Parnaíba, negando a existência de fato ou autoria da conduta, a responsabilidade administrativa do servidor será A, mantida em razão da independência entre as instâncias criminal e administrativa, B, afastada, C, mantida apenas na hipótese de o processo administrativo ter sido instaurado antes do processo criminal, e afastada apenas na hipótese de o processo administrativo ter sido instaurado após o processo criminal. Então, vamos lá. O servidor, né, ele foi ali acusado de um crime, certo? Só que A foi lá, foi apurado, né, e não existiu fato, ou seja, não existiu crime, né, ou aquilo que demonstrava o fato. Vamos dar um exemplo. Roubaram o equipamento, né? Aí depois esse equipamento apareceu, na verdade ele estava guardado, e aí acusaram a pessoa. Então, o fato que gerou o crime, ele não existia, né, ou autoria da conduta, então não existe isso. Então, como é que você vai punir alguém, né, se o fato não existe, ou autoria da conduta daquele crime não existe? Então, quando acontece isso, a responsabilidade administrativa do servidor é afastada. Letra B de bola, tá? Por quê, gente? Como é que vai punir ele se não existe nem fato, nem autoria da conduta? Então, não tem nada a ver em independência entre as instâncias criminal e administrativa, né, mantida na hipótese do processo administrativo, não. A lei é clara. Se não há fato, não há autoria da conduta, a pessoa não pode ser punida. Então, todas essas outras alternativas estão afastadas e a letra B de bola é a alternativa correta, tá? B de bola. Por quê? Não há existência de fato ou autoria da conduta. Então, todas aquelas acusações que pesavam contra o servidor são afastadas, obviamente, né? Vai punir ele se ele não tem ali culpa no cartório. 24 ao servidor público do município de Santana de Parnaíba, conforme a lei complementar 34 de 2011, é proibido. E aí tem aqui, é correto que se afirme um apenas, um e dois, dois e três, um, dois e três, né? Eu sempre gosto de olhar aqui, por quê, gente? Pra ter uma ideia das respostas, né? Então, eu gosto de olhar. Então, olha só. Manter sob sua chefia imediata cônjuge, companheiro ou parente até o segundo grau civil. Isso é permitido, né? Cometer a outro servidor atribuições estranhas a do seu cargo que ocupa, exceto em situações transitórias de emergência. E subscrever lista de donativos dentro da repartição. Lembrando que é proibido. Então, o que é proibido? Manter sob sua chefia imediata cônjuge, companheiro ou parente até o segundo grau. Correto, é proibido. Cometer a outro servidor atribuições estranhas a do cargo que ocupa, exceto em situações transitórias de emergência. Verdade, é proibido. Eu até dou exemplos na aula, falo disso, né? Ah, você tá lá, você pode chamar alguém. Ah, eu tô dando aula lá. Vou chamar alguém, porque meu primo, ele é craque nesse tema aqui que eu vou dar aula. Eu vou chamar ele, só que ele não é funcionário público, né? Então, não posso, é estranho. Ah, tô fazendo uma planilha no Excel. Puxa, eu não sei fazer planilha no Excel, mas o meu tio, ele é craque no Excel. Vou chamar ele aqui na repartição, ele vai fazer aqui as planilhas. Pode? Não. Subscrever lista de donativos dentro da repartição também é proibido. Portanto, gabarito letra D de dado, né? Marca letra D e seja feliz aqui, tá? Letra D. Todas essas questões aqui são proibidas. Então, letra D de dado, certo? Vamos pra número 25. Dos termos do Estatuto do Servidor Público do Município de Santana de Parnaíba, o processo administrativo será conduzido por comissão vinculada operacionalmente, papapá, 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 né? Aqui tem que completar. Composta por, no mínimo, papapá, papapá, de servidores, sendo papapá, estáveis. Designada pela autoridade competente, que escolherá, dentre eles, o presidente. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas. Letra A, ao prefeito, aqui é ao prefeito, né? Será vinculada operacionalmente ao prefeito? Composta por, no mínimo, de três ou, pelo menos, de dois? Ou será a Secretaria Municipal de Negócio Jurídico, de cinco e de todos, né? C, ao prefeito, cinco, pelo menos quatro? A Secretaria Municipal de Negócio Jurídico, os três e todos? Olha só, aqui já tem uma dica que eu sempre falo das minhas aulas. E, se você pegou essa dica, você já eliminava várias alternativas, né? Várias não, duas, né? Olha só, sempre que tem comissão, sendo ali composta por, no mínimo, comissão, por, no mínimo, tantos servidores, aí, gente, o que acontece? Nunca é número par, né? Nunca é número par. Então, a gente já elimina se tiver número par, certo? Aqui, no caso, ó, aqui, ó, vamos lá. Conduzidos por comissão vinculada operacionalmente, né? Composta por, no mínimo, aí já não deu muita pista, né? Vamos ver aqui, peraí, olha só. Vinculada operacionalmente a quem? Ao prefeito, à Secretaria Municipal de Negócio Jurídico, ao prefeito ou à Secretaria Municipal de Negócio Jurídico. Então, a gente aqui vai eliminar o prefeito, o prefeito não vai, né? Tem mais o que fazer, não vai cuidar desses detalhes. Então, é a Secretaria de Negócio Jurídico, verdadeiramente. sendo, né, composta por, no mínimo, quanto? Três. Aqui a gente já eliminou, né? Do prefeito, essa a gente já eliminou. É? Ah, tal, tal, já eliminamos essa. Aqui, cinco, ok, ímpar. Deu, né? Bateu aqui. Não deu muita pista aqui pra nós. Três. Ah, eu pensei que tinha par, mas não era. Par é do estáveis. Então, não deu muita pista aqui, não adiantou. Por quê? As comissões são sempre ímpar, gente. Sempre, né? Agora, quantos servidores estáveis aí, esse número, ele pode variar. Mas, no caso aqui, são todos, né? Todos têm que ser servidores estáveis, porque é questão de, né? De precisa, é uma comissão de julgamento. E aqui a gente já eliminou também, porque a gente já eliminou o prefeito, ó. Mas aqui era número par. Eu falei, mas está aqui, né? Verdade, ó. Número par. Então, as comissões são sempre ímpares, né? Então, a gente já ficaria com a B e com a D. Olha só que beleza, né? Já eliminaríamos duas. Aí, se tivesse que chutar, você já tinha 50% de chance. Mas, na verdade, essa comissão, ela é por três servidores, gabarito letra D, de novo, né? D não é a letra B, não. Não é cinco servidores. E, normalmente, as comissões são ali de três, mas tem situações que a comissão são de cinco pessoas, tá? Mas, aqui, letra D, de dado, né? E aí fica a dica. Sempre que tiver número par, você desconfia, né? Porque número par não é muito combinante com comissão, ok? Aqui, no caso, são todos, né? Precisa ser todos, todos estáveis. No mínimo, três na comissão. E quem conduz isso é a Secretaria de Negócios Jurídicos. 26 conhecimentos específicos, cuidar de uma criança é uma missão que exige dedicação, atenção plena, mas esta não precisa ser uma tarefa solitária. Para isso, existe a puericultura, especialidade médica dedicada a acompanhar todo. É o pré-natal da parte oriente, letra A. É o desenvolvimento da criança, letra B. É o caminho educacional infantil, letra C. É o comportamento clínico da criança, letra B. Então, o que é a puericultura? Se você não sabia disso, ficou difícil responder. Mas, puericultura é uma especialidade da medicina dedicada a acompanhar o desenvolvimento da criança. Portanto, gabarito, letra B, de bola, né? Olha só aqui o que eu coloquei para vocês, deixa eu ver. Olha só aqui, ó. Puraicultura é a área dedicada à promoção da saúde da criança e do adolescente por meio de consultas periódicas. O bebê recebe todos os cuidados, analisando o desenvolvimento, crescimento, até a adolescência, né? Isso aqui está no Viver Bem, fonte, né? O que é puericultura, né? Está lá no site do Viver Bem. Então, assim, puericultura é letra B de bola. É o desenvolvimento da criança, né? Nada do caminho educacional, comportamento clínico, nem do pré-natal, tá? Portanto, letra B de bola, certo? 27. Conversar com o grupo infantil sobre acidentes que ocorrem, onde, quando e por que ocorrem, o que podem fazer juntos para evitar que aconteçam novamente, são práticas educativas que vão gradativamente construindo com as crianças atitudes de tan-tan-tan e tan-tan-tan, né, vírgula tan-tan-tan e tan-tan-tan, com segurança e com a dos companheiros. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas. Então, vamos lá. O que é aí, né? Será socialização, ética, acolhimento, na letra A? Será organização, conforto e atenção, na letra B? Será, na letra C, respeito, cuidado e proteção? Ou, na letra D, confiança, vínculo e defesa? Então, vamos lá. Olha só. Conversar com o grupo sobre acidentes. Importante, né? Para evitar que aconteça. Ser muito comum a gente ter acidentes na educação infantil, né? E o ensino fundamental também, principalmente com os pequenos. Eles correm muito, eles gritam muito, eles, né, ali, e aí dá cabeçada um no outro, acaba caindo, tropeça. Então, que atitudes nós temos que construir com eles? Primeiro, né? É socialização isso? Não, né? Socialização? Não. É organização? Também não. É confiança? Não. É o quê? Respeito, né? Cuidado e proteção. Gabarito, letra C de casa, certo? Estamos falando aqui de acidentes e, portanto, esses acidentes exigem, né? Práticas de respeito, não tem nada a ver com socialização. Ah, organização, poderia até pensar, né? Mas aí, olha a letra B, conforto. Não, né? Cuidado, faz mais sentido. A letra D traz vínculo na segunda? Não. A outra traz ética? Não. Então, seria respeito, cuidado e proteção, tá? A, nenhuma dessa aqui é gabarito, letra C de criança, tá? 28, a introdução de alimentos diferentes do leite, líquidos ou pastosos, depende do esquema de amamentação de cada criança. Aos poucos, a dieta vai se modificando de acordo com a letra A, os hábitos regionais e desenvolvimento da criança, B, os métodos nutricionais e a necessidade da criança, A, C, acompanhamentos biológicos e interesses da criança e estimulantes naturais e aceitação da criança. Confesso para vocês que eu senti falta nessa questão de uma referência, de onde eles buscaram essa referência para essa questão. Então, eu fiquei achando que isso veio de onde, né? Do MEC, de algum manual, enfim, né? Eles colocaram o gabarito, letra A, hábitos, né? Hábitos regionais e desenvolvimento da criança. Sinceramente, sem a referência, eu tenho pouco a dizer sobre essas questões, né? Tudo bem, não é métodos nutricionais, necessidade da criança, né? Acompanhamentos biológicos também eu não colocaria, estimulantes naturais também não, mas eu senti falta dessa referência, né? E de que documento é esse? Porque eu poderia colocar lá, de acordo com o documento, tal, né? Que deve ter citado na biografia, obviamente, achei que hábitos regionais e desenvolvimento da criança, ok, né? A gente sempre fala que é importante o contexto da criança, a gente está sempre falando isso, né? Então, respeitar aquele contexto, a cultura local, a diversidade, né? Então, isso é importante, isso entra em hábitos regionais, né? E cada região tem ali a sua, muitas vezes, o seu modo de alimentação, enfim, né? Mas é pura eliminação aqui, mas eu senti falta da referência, né? Eu gosto muito quando a banca coloca a referência. Aqui, letra A, de amor, tá? Mas achei uma questão que poderia ser melhor elaborada. O trabalho com jogos, brincadeira e com linguagens artísticas pode ser um caminho para a construção do conhecimento da criança na fase pré-escolar. É preciso resgatar os jogos simbólicos, os jogos regrados, as atividades de recriação, tanto como são as manifestações verbais como não verbais, para que a linguagem verbal socializada possa se transformar em um verdadeiro instrumento. na letra A, aqui, conhecimento, na letra B, do cotidiano, na letra C, do pensamento ou do estímulo. Então, quando ele fala de jogos, brincadeiras, né? Ele está falando aqui jogos simbólicos, jogos regrados, né? Uma criança vai aprender ali regras, né? Que pode, que não pode, que deve, que não deve. Nós estamos falando de quê? E aí nós estamos falando de linguagem verbal, socializada, nós estamos falando de instrumento do quê? O que a gente está falando aí na pré-escola? Nós estamos falando de conhecimento? Nós estamos falando de cotidiano? Nós estamos falando de pensamento ou estamos falando de estímulo? Neste caso aqui, gente, nós estamos falando de pensamento. Letra C, né? Então, toda vez que a gente trata aí, né, dessa questão da criança, eu achei até essa questão que foi mais difícil, assim, mas quando a gente está falando de jogos, jogos regrados, atividade de recriação, manifestação verbal, não verbal, né? Possa, que para que isso possa gerar, né? Não nesse momento ainda é conhecimento propriamente dito, nem cotidiano, nem estímulo, não é isso. Mas o desenvolvimento do pensamento, né? Desenvolvimento do pensamento. Então, é isso que está se trabalhando muito nessa fase. Portanto, gabarito letra C, de criança. Uma questão até difícil, né? É mais complicadinha essa. Bom, letra número 30. Além de oferecer ambiente, cuidados e oportunidades para que as crianças tenham suas necessidades atendidas, o professor pode desenvolver com os diversos grupos etários atividades relacionadas aos momentos de sono e repouso com projetos que abordem a importância do descanso para os seres humanos, como letra A, 1 e 2, letra B, 1 e 3, letra C, 2 e 3 e letra D, 1, 2 e 3. Professor, porque o senhor sempre olha a resposta? Porque se não tem essa alternativa D aqui, já temos alguma pista aí de que alguma pode não ser já de cara, né? A gente já ia deduzir isso. Mas tem as três, então, não ajudou muito. Vamos lá. Então, cantar para os bebês as mesmas canções de Ninar que seus pais ou parentes cantam e gradativamente introduzir outras. Dois. Tocar, embalar, massagear, acalentar os bebês que desejem ou necessite desse cuidado para relaxar ou dormir e conversar sobre os medos, sonhos e fantasias associadas ao dormir. Então, o repouso é importantíssimo, né? E a gente fala que as crianças, os bebês, no caso, eles precisam, muitas vezes, desses esquemas, uma música para acalmar. E aí você pode saber com a família quais músicas a família canta, se canta, se não canta. Acalentar os bebês, embalar, tocar. Minha filha, por exemplo, ela só dormia quando eu mexia na orelha dela. Então, eu ficava mexendo na orelha dela, aí ficava lá mexendo, às vezes, cantava uma musiquinha, aí ela dormia, né? Eu ficava mexendo no lóbulo da orelha dela, assim, aí ela ia dormir. Então, conversar também sobre medo, sonhos, às vezes medo do escuro, né? Tem um filme muito bom, que é Órion e Órion Escuro, tá? Tá na Netflix. Se você não assistiu, assista. É Órion e Órion Escuro. Muito bacana. Mas é para, acho que, 12 anos, tá? Mas é bem interessante. Portanto, todas estão corretas. E o gabarito é letra D de dado, né? Com indicação de filme aqui, ó. D de dado, né? Órion Escuro. Filme muito bacaninha. Assistir com as minhas filhas, né? Letra D de dado, certo? Número 31. Para propor parâmetros de qualidades para a educação infantil, é imprescindível levar em conta que as crianças, desde que nascem, são cidadãos dependentes, indivíduos plurais comuns, seres competentes produtores de cultura, seres frágeis e absolutos. Olha, aqui pediu uma coisa importante, que é o que a educação brasileira entende como criança. E nas minhas aulas eu falo muito isso. Eu tenho um vídeo de dicas para a educação infantil. É um vídeo aí que já está quase com 100 mil visualizações. Esse vídeo eu falo muito isso, né? Então, a criança, eu até brinco assim, a gente usa aquela frase, a criança é o cidadão do futuro. Eu falo, essa frase está errada. Porque a criança já é cidadão desde que nasce, né? Então, ele não é um cidadão independente. A gente não pode ter essa visão, né? São indivíduos plurais comuns, não são seres frágeis e absolutos. Então, são seres competentes, cidadãos já ali, né? Produtores de cultura, criança, né? É produtor de cultura, letra C de casa, letra C de cultura. Ah, professor, mas como a criança produz cultura, sim, as gerações, né? As gerações, a gente fala tanto de geração. Ah, porque essa geração já é assim. Y, Z, beta, guia. Já perdi até as letras, qual que é? Então, eles são cidadãos desde que eles nascem, né? E, claro, eles vão incorporando questões da cidadania, por exemplo, as questões políticas de votar e ser votado, só quando atinge a maioridade, né? Mas, enfim, são seres com direitos, com deveres, enfim. São seres competentes, produtores de cultura. Essa é a visão da educação da criança, essa visão mais ampla, essa visão não de criança como ser frágil, né? De cidadão dependente, nada disso. Portanto, o gabarito, letra C de casa. 32, a realidade brasileira, de uma forma geral, exige que se busque alternativas para a integração do portador de deficiência, de maneira a garantir. E aqui a banca cometeu um ato falho, né? Embora isso não comprometa, mas a gente não usa mais esse termo, e sim, pessoa com deficiência. Banca e chucuto mais, a gente não usa mais esse termo. Mas, professor, esse termo ainda aparece em algumas legislações, né? Sim, aparece, por exemplo, no ECA, porque não foi modificado ainda pelos nossos legisladores, mas no Estatuto da Pessoa com Deficiência e outras leis mais recentes, a gente já usa essa terminologia, que é pessoa com deficiência, e não portador. Por que foi mudado esse termo, professor? Porque quem porta pode largar, né? Eu estou portando o copo, posso pegar ele e soltar ali, né? E a deficiência, muitas vezes, a pessoa tem aquela deficiência, não é que ela é porta, né? Porque esse termo era muito criticado, eu sou portador de uma deficiência, não, né? Porque a palavra portador, ela implica que eu posso estar com aquilo e depois posso não estar, né? Então, foi mudada essa palavra por pessoa com deficiência, certo? E aí, nesse caso, a realidade exige que se busque para a pessoa do portador de deficiência de maneira a garantir o quê? Uma educação assistiva, convivência participativa, tolerância educacional e integração experimental. E aí, o que será? Uma forma geral, a gente busca o quê com a educação? Só uma educação assistiva, será? Uma tolerância educacional, não. Tolerância, não, né? Tolerância. Integração experimental. A integração é boa, né? Mas esse experimental aqui não pegou bem. Então, vou me eliminar aqui. Essa educação assistiva também, não, né? Portanto, a gente quer garantir uma convivência participativa, né? Olha só como essa envolve mais ali, né? A gente quer que ele seja integrado, que ele conviva e que ele participe, certo? Portanto, gabarito letra B de bola, né? Então, corrigido aí, a banca já poderia ter colocado o termo pessoa com deficiência, né? Porque seria mais correto. Mas, enfim, isso não compromete a questão. 33. A discussão sobre a importância do espaço no desenvolvimento infantil tem, nas diversas correntes da psicologia, um suporte fundamental. Não basta a criança estar em um espaço organizado de modo a desafiar suas competências. É preciso que ela interaja com esse espaço para vivê-lo intencionalmente, na letra A, espontaneamente, individualmente ou culturalmente. Então, eu sempre digo nas aulas que a gente tem que ter intencionalidade pedagógica, né? E a intencionalidade pedagógica é eu vou organizar uma brincadeira, eu estou pensando, o que eu vou trabalhar ali? Vou trabalhar isso, vou trabalhar regra, vou trabalhar limite, vou trabalhar comportamento. Vou trabalhar socialização, integração. Então, tem uma intencionalidade pedagógica, né? Não é espontâneo, não. Ah, vamos brincar, né? Outro dia até eu assisti uma aula e a professora falou, não, hoje é brincadeira espontânea. Só que aí ela pegou e falou assim, ela primeiro reuniu todo mundo em roda e falou assim, olha, mas o que nós vamos fazer? Vamos brincar, tem que ver que não tem brinquedo para todo mundo. Então, o que nós vamos fazer? Vamos dividir, nós vamos brincar respeitando um amigo e tal. Isso é espontâneo? Não. Ela deu uma intencionalidade pedagógica, mesmo que ela tenha achado que aquilo era espontâneo. Não era porque ela deu instruções, ela orientou, ela está ensinando, orientando, respeito, dividir brinquedos, socializar. Então, teve intenção, mesmo que ela achasse que não. Então, é intencionalmente, né? Intencionalmente. Não é espontaneamente, não é individualmente, não é culturamente, tá? É intencionalmente, cabarito, letra A, de amor. 34. O professor, quando é bom, né? Até quando ele acha que não está fazendo, ele está fazendo, né? Isso que é professor bom, né? Não é... O conceito ali poderia estar meio... Mas a aula estava perfeita, né? Isso aqui é importante. 34. Na observância das direitos curriculares para a educação infantil, a proposta pedagógica das instituições de educação infantil deve garantir que elas cumpram plenamente a sua função sociopolítica e pedagógica. Exceto, olha o exceto, né? Eu sempre chamo muita atenção. Quando tiver exceto, gente, grifa. Por quê, gente? Porque muitas vezes a gente está cansado ali na prova e a gente esquece que é exceto. Aí a gente, né? Lê a primeira correta, já acha que é a resposta. Isso já aconteceu comigo, então... Bom, é o exceto, né? Oferecendo... Então, vamos lá. Vamos para o exceto, né? Oferecendo condições e recursos para que as crianças usufruam seus direitos civis, humanos e sociais, assumindo a responsabilidade de compartilhar e complementar a educação e cuidar das crianças com a família, possibilitando tanto a convivência entre crianças e adultos e crianças quanto a ampliação de saberes e conhecimentos de diferentes naturezas e promovendo a igualdade e oportunidades educacionais, principalmente entre as crianças de semelhantes classes sociais, no que se refere ao acesso aos bens culturais e às possibilidades de vivência econômica. Então, vamos lá. Oferecer condições e recursos para as crianças usufruam seus direitos humanos, sociais e políticos, civis, humanos e sociais, ok, perfeito. Está dentro da função sociopolítica e também da pedagógica. Responsabilidade de compartilhar e complementar a educação e cuidado. Lembrem, na educação infantil, educar e cuidar são indissociáveis. Isso a gente faz em complementando a questão das famílias, das crianças pós-famílias. Então, está correto. Possibilitar a convivência entre crianças e adultos, crianças, ampliação dos saberes. Olha aqui, palavras que remetem à amplitude, aquilo que eu falo. Palavras restritivas, você já acha que não é e tal. Restringiu, limitou e tal. Aí a letra D. Promover igualdade de oportunidades, principalmente entre as crianças dissemelhantes, classes sociais. Não, né? Não, isso aqui está errado. Se está errado, é o nosso exceto. Então, apesar de estar errado, é a nossa alternativa. Letra D, porque elas estão procurando o exceto. Então, gabarito, letra D de dado. D de dado, tá? Certo? Letra D. Por quê? Nós procuramos o exceto. Não tem nada a ver dissemelhantes classes sociais, nada disso, né? A educação fica ali. Ah, nós vamos escolher o que é isso. Vai ficar com essa classe. Isso aqui é dessa classe, isso é dessa classe. Então, nós vamos misturar aqui, porque são diferentes. Nada disso. Nada disso. Não é isso. A educação não tem esse princípio. A gente é todos ali trabalhando, independente de classe social, independente de respeitando a diversidade. Então, a gente não pode fazer aí diferenciações, né? Nesse sentido, 34 letra D, né? Quando eu falo diferenciações, gente, eu falo no sentido de discriminação, né? Porque a gente sabe que, quando a gente fala de equidade, eu tenho que dar mais àquele que precisa de mais, né? Então, equilibrar também isso, né? Senão, a gente toma a palavra igualdade como um pressuposto aí inabalável, não é isso, né? Quando a gente fala de equidade, assim, aquele que precisa de mais, eu preciso dar mais atenção, porque ele tem mais necessidades, esse aqui, ó, sozinho ele voa, ou com pouca ajuda ele vai, esse aqui não, ele tem muita dificuldade, então eu preciso focar a minha atenção nele. Ah, então eu estou sendo desigual? Não, eu estou trabalhando a equidade, né? Equidade, certo? Bom, as artes visuais, número 35, devem ser concebidas como uma linguagem que tem estrutura e características próprias, cuja aprendizagem no âmbito prático e reflexivo se dá por meio da articulação de aspectos como, vou olhar aqui, ó, 1 e 3 apenas, 2 e 4, 1, 2 e 3 e 1, 2, 3 e 4, né? Então, a banca não facilitou, ela colocou todos, né? Porque se tivesse só essas alternativas aqui, você ia falar, hum, já tem que procurar alguma errada. Então, artes visuais, né? Vai articular quais aspectos? O fazer artístico, a apreciação, a reflexão, a estética, né? Então, estamos falando aqui de artes plásticas, certo? Artes visuais, desculpa, não, plásticas, visuais. E elas são uma linguagem que tem característica própria, do âmbito prático e reflexivo. Então, o que ela vai articular, certo? Quais são as articulações que ela vai fazer? O fazer artístico, ela vai articular isso? Sim, né? Ela vai fazer isso. Então, a número 1 entra, então a gente elimina a B e continua com 3 alternativas. A apreciação nas artes visuais é importante? A articulação desses aspectos? Sim, também, né? Então, a gente vai eliminar a letra A aqui, porque não tem 2. A reflexão sempre é importante, né? A reflexão. Aí nós estamos aqui entre 2. E a estética, né? Então, eu também senti falta nessa alternativa de uma referência, tá? De uma referência. A banca deu o gabarito letra C. Letra C de casa, né? Mas eu fiquei com essa consideração, porque a estética também é uma articulação importante. E como a banca não deu, de que referência ela está tomando isso, né? Que autor, né? Ah, esse foi da Ana Mãe. Aí tudo bem. Aí a Ana Mãe vai ter lá um, né? Mas a banca não deu. Então, eu fiquei com muita dúvida entre a C e a D, mas a banca deu letra C, tá? Letra C. Eu achei aqui que pode caber aí um recursinho nessa questão, né? Se der tempo ainda, provavelmente alguém deve ter feito para incluir a letra D aí, porque eu acho que também se dá a articulação. Mas, assim, eu estou falando eu acho porque eu não estou com a referência do que é, certo? Se vocês tiverem outra opinião aí, o pessoal que é de artes, né? Eu não sou de artes, né? Então, posso estar com a visão errada aqui também. Sei que seja um consenso de autores, mas, sinceramente, eu não lembro, né? Então, eu colocaria, ficaria muito na dúvida entre a C e a D, tá? Entre a C e a D, provavelmente eu marcaria D, né? Eu sempre vou pela mais ampla, né? Mas, aqui no caso, a banca deu letra C. E tudo mais deu letra C. Eu marcaria a letra D, ok? Tá? Trinta e seis. O desenvolvimento da capacidade artística e criativa deve estar apoiado também na prática reflexiva das crianças ao aprender que a articulação, a percepção, a sensibilidade, a cognição e a, né? E a, então, imaginação, reprodução, significação ou imitação. Bom, a gente está falando de capacidade artística e criativa. Então, vamos tirar a reprodução aqui, né? Vamos tirar a imitação, certo? Estamos falando de reflexão, né? Articulação, percepção, sensibilidade, pensamento. E tudo isso leva a letra A, imaginação, né? Imaginação, letra A. Porque é mais complexo aqui do que apenas significação, certo? A imaginação é muito mais ampla, ela mexe com muito mais coisas, né? Uma criança, quando brinca, ela imagina, ela cria, ela fantasia, né? Então, muito mais a questão da imaginação, certo? Lembrando que aqui a gente está falando de capacidade artística e criativa, gabarito, letra A. 37, LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, LDB, estabelece que a educação escolar se compõe, né? É LDB, que a gente chama, eu gosto de chamar de LDB, tá? Então, a educação escolar, ela se compõe do quê? Da educação básica e educação superior, do ensino fundamental e ensino médio, educação básica e ensino médio, ensino fundamental e educação superior. Então, olha só, a educação, né? Ela tem uma divisão, a educação escolar, em dois, né? São duas questões aí, se compõe de dois elementos aí, vamos chamar assim, né? Esses dois elementos, um deles é a educação básica, certo? A gente já colocaria aqui, a gente já eliminaria a B e a D. É porque essa educação básica, ela tem a educação contínua, certo? Que é a creche, né? Então, você tem a creche que atende de zero a três anos, certo? Você tem a creche que atende de zero a três anos, você tem a pré, isso não é educação infantil, né? Que atende quatro e cinco, certo? Opa, escapou aqui, quatro e cinco. Então, isso aqui é educação infantil. Aí você tem o ensino fundamental, que vai do primeiro ano até o nono, né? Ao nono ano, você tem o ensino fundamental e você tem o ensino médio, que pode ser aí primeiro a terceiro ano, né? Primeiro a terceiro ano. Então, isso aqui é a chamada educação básica, certo? Esses aqui, né? E a outra é a educação superior, que é a graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, né? É a educação superior. Portanto, gabarito letra A de Amundo. Questão básica, fácil. E você tem que saber, tem lá na minha aula, aula 1 que eu coloquei, né? Dicas para provas de ensino fundamental, certo? Então, gabarito letra A. Inclusive, está na aula 2 do ECA. Está faltando aí apenas uma, um valeu, para atingir a meta que eu fiz por metas, né? Então, se tiver um valeu lá, vai ter a aula 3 e assim um curso lá para vocês, tá bom? Curso de financiamento, como é que a gente diz? De várias pessoas, né? Essa meta aí compartilhada. 38, olha aqui. O Estatuto da Criança e do Adolescente, falando nele, declara que a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral que trata essa lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidade a fim de lhe facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social. Essa eu falo na minha aula, por exemplo, na aula 2, está lá no canal do ECA, e eu falo, presta muita atenção nisso, né? Porque isso aqui está logo no começo do ECA, fala da proteção integral, ele tem que facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual, social, e aí é correto que se afirma em 1 e 4? Ah, é só o físico e o social? É só o físico e o espiritual? Não. É só o mental, o moral e o social? Não. É só o físico, o mental, o moral e o social? Não. E aqui a boca foi esperta e malanda, ela tirou o espiritual. Eu chamo a atenção nisso, que o desenvolvimento é físico, mental, moral, espiritual e social. 1, 2, 3, 4, 5, letra D de dado. Eu sabia que a boca ia aprontar essa, eu até alerto isso na minha aula, falo, espiritual aqui, eles vão colocar para você ter que confundir e tal, letra D de dado. Se você não assiste, eu assisto a aula lá, aqui você vai ver. 39. Segundo as diretrizes para a educação infantil, curriculares para a educação infantil, a proposta pedagógica, o projeto pedagógico, é o plano orientador das ações da instituição e define as metas que se pretende para a aprendizagem e o desenvolvimento das crianças, que nelas são educados e cuidados. É elaborado num processo. Também falo muito isso de PPP, dinâmico com a participação da direção, da coordenação pedagógica e da orientação educacional. Individual com a participação da Secretaria da Educação, da direção e dos docentes. Coletivo com a participação da direção, professores da comunidade escolar. Comunitário com a participação da gestão, da coordenação e profissionais convidados. Aí eu sempre falo, PPP, nós temos uma diretriz, um princípio, está no DNA da educação, da gestão democrática, certo? PPP tem que ser construído da forma mais participativa possível. Portanto, é individual, certo? A letra B já caiu. Ops, letra B, tirei. É do mais participação possível. E você não pode restringir. Olha a letra A. Ah, só direção, só coordenação. Cadê a comunidade escolar? Não está. Portanto, está eliminada, né? Aqui, Secretaria da Educação, docentes, limitou também. Então, eliminamos a letra B. Agora, olha a C. Coletivo com a participação da direção, professores e comunidade escolar. Opa, cabalito, letra C, né? É o mais amplo aqui. Portanto, C. E coletivo. Aqui também só fala participação da gestão, coordenação de profissionais, convidados. Portanto, também vamos eliminar a letra D. Portanto, letra C. De casa. Coletivo, para você lembrar. E, por fim, a número 40. A condição de brinquedos e brincadeiras da creche depende de condição prévia, como? A letra A. Aceitar do brincar como opção para a criança. B. O desenvolvimento da dimensão protagonista da criança. C. Compreensão da importância do brincar para a criança, visto como um C que precisa de atenção, carinho, que tem iniciativa, saberes, interesses e necessidades. D. D. Apreciação de ambientes leves e lúdicos não planejados que fortaleçam a criatividade e a brincadeiras. Gente, na educação, tudo tem que ser planejado, né? Então, o ambiente lúdico não planejado está fora, não pode ser. O eixo, os eixos da educação infantil, quando a gente fala de educação infantil, ela tem dois eixos importantes, que são as brincadeiras, né? Ou seja, o brincar como um eixo aí da educação infantil e a outra é o as interações, né? Então, são os dois eixos estruturantes da educação infantil que a gente vive falando nas nossas aulas, né? É o brincar e as interações. Então, olha qual é a mais ampla. Olha só a letra C. Compreensão da importância do brincar para a criança. Vista como um C que precisa de atenção, carinho, que tem iniciativa, saberes, interesses e necessidades. Olha como tem aquela visão da criança aqui, né? Portanto, gabarito, letra C. Casa, né? Que é a mais ampla. Aceitação do brincar como uma opção. Não é opção, né? Nesse caso ali, o brincar é eixo estruturante, né? Eixo estruturante da educação infantil, né? E não é o desenvolvimento da protagonista, da professora e sim, da criança. Criança é o protagonista, certo? Portanto, letra C. De casa. Viu, gente? Acabou. É isso aí, né? Espero ter ajudado vocês. Uma prova do Instituto Mais. Bem interessante você saber dessas provas, né? Fazer revisão. Porque, através dessas várias revisões, a gente vai aprendendo cada vez mais e melhorando o nosso desempenho. Convidando vocês a irem lá na aula 2, dieta. Vai lá, falta só um valeu. Talvez, se tiver aula 3 já no ar, aí é porque você, alguém já fez lá, né? A contribuição através do valeu, que é de qualquer valor, qualquer valor. Ah, contribui com o real. Beleza. Cumpriu a meta. Nós temos lá umas metas lá de visualização, de likes. E todas já foram atingidas. Menos essa, porque são duas contribuições do valeu. Já tivemos uma. Volta mais uma. Tá bom? Grande abraço e até a próxima. Essa é a próxima.